Música 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 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos, e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Música 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 Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que seguiu. Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Música Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo, para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Ok, todas as pontas e janelas estão fechadas e travadas, pronto para conectar o rebocador. Música Música Para liberar o fluxo de oxigênio, coloquem-na sobre o nariz, e a boca, ajustem o elástico em volta da cabeça, e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto, e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a elástico... Defocador conectado em pila de dele e vasto inserido. Pode soltar o freio de sancionamento com o manete. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos, devem estar em modo avião até o desembarque. Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Música Iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate with mere emergency exits. Once again, adjust the elastic around the head and breathe normally. As cis children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sofia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Operação completa, acione o freio de sancionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere-me. Desconectando o treio de sancionamento, espere-me. Desconectando o treio de sancionamento e tira-me. Presente o treio de sancionamento e-me. Desconectando o treio de sancionamento, espere-me por Vater. Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em um bom voo Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em um bom voo Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em um bom voo 80 knots That wasn't great 400 E aí 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 Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo, aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente E aí Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service. Those who wish, please open the table in front of you. Thank you. Bom, galera, vamos começar a ver se. Bom, galera, vamos lá. Bom, galera. Bom, galera, vamos lá. Bom, galera. 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 Bom,. Bom, galera. 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 Arespeed low, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 1, 10. E aí . . . . . . . turn off. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. We wish you a great day. 3. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.